Fala meus amigos do canal Edson Trabá, que hoje eu vim trazer aqui uma novidade, uma notícia, é essa notícia que vai agradar a todos os moradores de Colatina. Então o que eu espero? Que você pegue esse vídeo meu hoje, compartilha para geral, para todos os moradores, e peça para se inscrever no meu canal, ativar o sininho, deixar um comentário, porque esse vídeo vai ser bacana demais, beleza gente? Já imaginou aí a Samarco liberando 14 mil reais para que você possa receber aí? Não ajudaria? Então vamos para o vídeo para que você possa saber detalhadamente. Vamos lá! Como estava te falando meus amigos, notícia bacana é essa, notícia especial, Em primeira mão vai para você que está inscrito aqui no canal Edson Trabá, e para você que não está inscrito, não perca tempo, inscreva-se no canal, deixa aí aquele like, aquele comentário, porque hoje eu vou trazer notícia aqui fresquinha para você, como você está acompanhando a tela do seu lar, aqui ao lado do vídeo, informamos que foi a decisão da segunda vara da Justiça Federal sobre indenizações pelos danos da água, né? Para as cidades banhadas pelo Rio Doce sofreram com desabastecimento de água. Então meus amigos, para que você que morava em Colatino naquela época da barragem, que ficou aquele período sem água, se eu não me engano foi sete dias, então, tem uma notícia bacana para você que eu creio que você vai gostar muito, vai agradar muita gente. Quem poderá ingressar no sistema? Quem tem cadastro na Renova até 30 de abril de 2020? Se você recebeu aqueles valores, sim, você tem, já pode já estar fazendo esse cadastro, né? E eu vou falar para você como é que vai ser feito, então fica no vídeo até o final que você vai aprender passo a passo. Quem entrou na Justiça Brasileira ou Estrangeira, Inglaterra, até o dia 30 de abril de 2020? Então, se você está naquele processo da Inglaterra, também pode estar ingressando nesse processo aqui. Quem procurou os órgãos públicos até o dia 30 de abril de 2020 para registrar reclamações? Então, normalmente, o povo todo de Colatino vai poder estar fazendo, o povo todo que morava na época aqui, vai poder estar fazendo, entrando nesse processo aqui de receber o valor referente aos dias que ficou sem água. Então, eu vou ler aqui, né, um pouco, vou ler tudo, né? Segundo a vara da Justiça Federal, resolveu reconhecer o chamado dano-água às comunidades da Bacia do Rio Doce, que estiveram abastecimentos comprometidos pelo caso São Marco, e na mesma sentença, estendeu o sistema indenizatório simplificado, né? A todas as cidades e localidades impactadas pelo rompimento da barragem de Mariana ocorrido em 2015, dano-água. O chamado dano-água vai beneficiar dezenas de milhares de moradores de localidades e cidades que tiveram abastecimento de água interrompido pelo desastre ambiental que jogou lama tóxica no Rio Doce, né? Quem não lembra desse caso, né? Caso, por exemplo, de governador Valadares, Minas Gerais, Colatina, né? Espírito Santo, o dano-água vai denizar com dois mil reais cada dia de impacto. Tenha ficado sem abastecimento de água potável. Lembrando que se enquadram nesse caso todas as pessoas que têm feito cadastro, manifestação, como atingidos até o dia 30 de abril de 2020, junto à própria Fundação Renova ou órgãos, como o Corpo de Bombeiro, Prefeitura, Polícia Militar, entre outros, ou que tenha ajuizado a ação no Brasil ou no estrangeiro, né? Recebeu, a grande maioria recebeu dessas pessoas, já recebeu mil reais de denização. Nem chega mil, muitos receberam 800 reais, né? Daquele PIN lá. De denização, porém, a nova decisão da Justiça Federal muda tudo. O impactado terá direito a receber dois mil por cada dia que tenha ficado sem abastecimento de água. Eu vou ler mais uma notícia rápida aqui em cima aqui, ó. A decisão publicada ontem, a São Marco Minerador, a S.A. estará pagando a quantia de dois mil reais por dia, levando em consideração os dias que ficaram sem abastecimento foram sete dias. Então, no entanto, a indenização seria de quatorze mil reais. O procedimento é todo administrativo, porém, o auxílio de advogado. Documento, né? Identidade, CPF, comprovante de residência, conta para depósito, comprovante de residência da época do fato, novembro, dezembro de 2015, em nome da pessoa mesmo, ou se estiver em nome de alguém da família, comprovar grau de parentesco. Observação. Os comprovantes de residência do Saniar poderão ser solicitados na própria empresa ou pelo site. Então, gente, se você tem, se você mora com uma familiar que tem lá o nome da mãe, né, que recebeu, você estava nesse período, você recebeu aquele de oitocentos reais, novecentos e poucos reais, através dessa indenização da Renova, e você pode, sim, fazer esse cadastro aqui. Lembrando, o cadastro será feito através de um advogado. Nesse canal aqui do YouTube, em meu canal, eu vou estar divulgando outros vídeos com mais detalhes que o próprio advogado me passou. Essa informação é verídica, porém, o advogado me passou hoje que vai estar me passando mais informações no percorrer da semana até sexta-feira a respeito do caso. Quem poderá ingressar, quem poderá receber, quais documentos serão necessários para se comprovar. Então, gente, então não fique de fora do canal, inscreva-se nesse canal, que você vai receber, sim, as notícias, né, fresquinhas, sobre esse caso, esse processo aqui. Porque nada mais, nada menos, 14 mil reais ajudaria bastante. Então, meus amigos, fique no canal, inscreva-se no canal para que você possa receber notícia. Até sexta-feira o advogado me disse, eu já perguntei a ele, não é notícia falsa, sim, é verídica, mas ele está apurando os fatos de quais documentos serão necessários realmente, como proceder. Então, tudo isso você vai ver aqui no canal Edson Trabac, beleza? E essa notícia, como eu te falei, o advogado já confirmou para mim que é verdadeira, e vamos aguardar aí para mais notícias, beleza, meus amigos? Então, não esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e divulgue esse vídeo para geral, porque 2 mil reais, 7 dias sem água, seria 14 mil reais. Vai ter também a taxa aí do advogado que vai estar recebendo, mas fique no canal para que você possa saber de tudo. Vamos lá! Tchau! Tchau!